Agora vamos dar aquele passeio, vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, claro, com ele, Gerson Vassoff, que já está a poços aí, com o sorriso de que vai aproveitar o Black Friday. Já caiu 10º por aí, meu amigo, é hora de aproveitar e comprar as coisas com o precinho. Mas é claro que antes de falar dos precinhos, vamos falar o que é destaque, porque hoje você esteve lá na Assembleia Legislativa, o que foi a pauta entre os deputados. Bom dia! Bom dia para vocês, eu estou no aguardo das promoções nessa Black Friday, de olho sempre em boas ofertas aí. Bom, falando sobre a Assembleia, hoje nós tivemos um dia de bastante trabalho lá na Assembleia Legislativa, um dia bem movimentado, essa que é a última sessão da semana, então, quinta-feira, última sessão da semana, e hoje nós tivemos já uma CCJR. Essa CCJR é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos de lei para serem analisados aí a sua constitucionalidade. Ela é realizada toda semana, às quartas-feiras, e nessa semana ela também foi realizada ontem, mas hoje foi realizada uma sessão extraordinária. Então, uma sessão a mais. Por quê? Porque tem um grande volume de projetos de lei lá na Assembleia. Então, os deputados já estão começando aí a se organizar para conseguir limpar a pauta nesse final de ano. E por que também esse grande volume? Neste mês, a gente sabe que já chegaram pelo menos 17 projetos do governo do Estado à Assembleia. Então, muitos projetos do governo enviados nesse final de ano, e aí os deputados precisam se organizar para conseguir limpar essa pauta. Bom, falando sobre a CCJR, por lá hoje passaram oito projetos, quatro deles eram do governo do Estado, já foram distribuídos, e dois tiveram ali pedidos de vista. Então, ainda vão ser analisados melhor, enquanto outros seis desses oito foram aprovados e quatro distribuídos. Bom, além disso, eu conversei também com o presidente da Casa de Leis nessa manhã, conversei com o deputado Jason Claro do PP, ele que preside ali o trabalho dos deputados, e ele disse realmente que há um grande volume, mas que a expectativa dos deputados é de limparem a pauta até o dia 15 de dezembro. Então, eles já estão se organizando, tanto com essa sessão extraordinária da CCJ, quanto com outras sessões que sejam necessárias para eles conseguirem limpar essa pauta até o dia 15 de dezembro. E também disse que na semana que vem, o governador do Estado, o Eduardo Hidro, vai até a Lemes, a Casa de Leis, para então ali receber a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, também o PPA, o Plano Plurianual, esses dois importantes projetos da Casa já serão entregues ao governador, já serão votados e entregues a ele. Então, ele vai à Assembleia na terça-feira da semana que vem, estaremos por lá também acompanhando essa visita do governador, importante visita neste final de ano, já que muitos projetos também do governo do Estado foram enviados para a Assembleia, para terem ali votados e analisados pelos deputados. Bom, também conversei com a deputada Mara Caseiro, ela que preside a CCJR, e ela disse que serão feitas quantas sessões extraordinárias forem necessárias até limpar a pauta no final do ano. Então, todos os deputados estão engajados em trabalhar bastante e se organizarem para limpar essa pauta antes do recesso. Então, a gente espera que até dia 15, realmente, eles consigam limpar essa pauta, e eu continuo por lá acompanhando esse trabalho de perto. E fechando, a sessão de hoje tiveram 11 projetos, uma sessão mais longa na Assembleia, realmente é um grande número de projetos para serem analisados e votados em um dia. Entre esses 11 projetos que foram votados, hoje tem aí um destaque para o auxílio alimentação que foi aprovado para os policiais aqui de Mato Grosso do Sul. Então, tem agora esse importante projeto que passou por lá, também tem esse destaque, mas diversos projetos, como eu disse, passaram. Então, ainda tem outros 10 projetos na área de educação, na área de saúde. Para quem quiser conferir todos os destaques e também mais detalhes do que foi pauta hoje na Assembleia, já já vai ter uma matéria completa também no nosso portal RCN67. Israel.